Visão de mercado, oferecimento. Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente. Casa Sol, a sua casa. Meg Electronics, protegendo suas conquistas. Centro Incubador de Empresas de Marília, torne-se um empreendedor. A FATEC Sunji Nishimura de Pompeia promoveu entre os dias 12, 13 e 14 de novembro, o terceiro Enquemap, Encontro de Mecanização em Agricultura de Precisão. O evento mobilizou mais de 480 pessoas, entre estudantes e profissionais da área. Durante os três dias, eles puderam conhecer as mais avançadas tecnologias na agricultura de precisão. Sem um mínimo de prática, um mínimo de entendimento visual e físico, só na teoria a gente vai chegar lá na hora, no campo, e não vai saber fazer muita coisa, nem aplicar muita coisa. Esse encontro superou as nossas expectativas, tanto pelas empresas que vieram participar conosco, trouxeram seus maquinários e equipamentos, mas também pelo público que está participando. Nós temos hoje 480 inscritos e também nós temos agora uma novidade para esse encontro. É o primeiro ano que esse encontro tornou-se científico. Então nós temos a apresentação de trabalhos científicos de alunos daqui e de outras faculdades que vêm se apresentar. O Encontro de Agricultura de Precisão é um encontro que foi elaborado para dar oportunidade para os alunos exercitarem o trabalho de liderança, organização, poderem produzir algo de uma forma concreta em paralelo ao curso. Começou simples um dia, no segundo ano foram dois dias e nesse ano o evento cresceu bastante. Além das palestras, está havendo uma exposição de máquinas agrícolas, várias empresas estão participando dessa exposição. E eu diria sim que em termos de agricultura de precisão, apesar de estarmos começando o encontro de AP, já é um dos maiores do Brasil. É um evento que conta com palestrantes de altíssimo nível, temos palestrantes da USP, da Escola de Piracicaba, temos palestrante da Unesp, de Abuticabal, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal Mato Grosso do Sul, lado de Chapadão do Sul. Temos um gerente técnico, talvez seja uma das melhores empresas de produção agrícola, que é a SLC. Tem outro gerente da fazenda Campo Bom, de Chapadão do Sul, que é uma referência de produção agrícola lá na região do Mato Grosso do Sul. E várias empresas da área, tipo Geoagre, Estara, Jumil, Marquesan, Baldam, Copercitos. Eu creio que é um evento consolidado, apesar de ser só três anos, a experiência mostra que daqui para frente vai bem. Além da exposição de equipamentos, o evento também serviu para capacitar os alunos com aulas teóricas e práticas. Marco Antônio, por exemplo, ministrou uma aula sobre inspeção periódica de pulverizadores. O objetivo do trabalho nosso é estabelecer para a máquina uma condição mínima operacional, que ela possa aplicar a mesma quantidade de agroquímico em todas as faixas pulverizadas por essa máquina, definindo para ela não só um padrão de pulverização correto ao longo da barra de pulverização, mas também para que a máquina consiga distribuir a dose do produto de forma homogênea em toda a área, maximizando o potencial de controle dos agentes de danos daquele produto que foi aplicado. O curso de mecanização em agricultura de precisão está formando sua primeira turma no final do ano. A oportunidade de emprego é grande, já que o mercado carece de profissionais especializados. Matheus Mangi é um exemplo. Graças à faculdade, ela me proporcionou essa possibilidade de entrar já dentro de uma empresa com conceito, uma empresa de nome, que está entrando na área de agricultura de precisão. Por mais que a empresa já tenha começado há um tempo atrás com a área de agricultura de precisão, ela procurou especialista nessa área e ela encontrou na faculdade justamente um profissional que é capacitado para essa área. Eu, graças à FATEC e aos professores da FATEC, estou hoje dentro da Tatu Marquesan como estagiário, já com o futuro emprego já garantido dentro da empresa, e vou atuar na área que eu gosto, que é a área tecnológica. Na realidade, as empresas que aqui estão participando são empresas que são parceiros nossos, desde o começo estão com a gente. São empresas que não estão aqui simplesmente expondo máquinas, mas elas estão contratando estagiários, estão participando, ministrando cursos, recebendo nossos alunos. Algumas empresas já contrataram alunos que vão formar no final do ano. Eu creio que a presença dessas empresas reforça aquele slogan que o senhor Nishimura sempre dizia, que ninguém cresce sozinho, não é isso? A FATEC e o senhor Nishimura não teria condição de chegar onde chegou se ela estivesse sozinha. É uma parceria do governo do estado, uma parceria da prefeitura, da fundação, e com o apoio de todas as empresas. E o que nós estamos vendo hoje aqui é uma pequena amostra dessa parceria. Como o senhor analisa hoje a mecanização em agricultura de precisão? A mecanização é absolutamente necessária dentro do nosso meio. E com não só o avanço da tecnologia que ofereceu para essas máquinas uma condição operacional de maior precisão e maior capacidade operacional, também a exigência do nosso mercado, do mercado agrícola, não só nacional, mas do mercado internacional, ela faz com que toda a forma, a possível forma de redução de custo seja aplicada, no sentido de usar a menor quantidade de energia possível para a movimentação daquela máquina, como também a menor quantidade de outros insumos, no sentido de alcançar o objetivo necessário e também reduzir todas as formas de perdas. A seguir a participação do consultor Daniel Alonso. Nós temos aqui um projeto para montar mais duas lojas na cidade de Bauru para o ano que vem.